o canal chacra justo de volta por aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando aí para você ver esse canteirinho de cebolinha olha só folhas bem verdes bem grossas olha só o tamanho das folhas bem grandes olha só produção bem legal aproximar aqui para você ver como as folhas estão bem grossas tá vendo olha só que qualidade tudo orgânico sem produtos químicos aqui a gente utiliza adubo de vaca né que a gente pega no curral utiliza também um adubo de de aves né no caso das galinhas e a gente nada não utiliza nada químico aqui por isso que dá esse resultado bacana aí 100% natural e a gente tem uma horta orgânica com mais saúde para a gente e aproveitando eu vou responder o pessoal que a galera perguntou aí qual que é a época boa para plantar cebolinha se tem uma época específica ou se pode plantar o ano inteiro como funciona então seguinte a época ideal para você plantar cebolinha vai de abril a junho é a época mais indicada aí que ela desenvolve mais rápido mas agora se você tiver os cuidados aí como por exemplo regar todos os dias aí sem deixar encharcar você pode plantar o ano inteiro ela produz aí da mesma forma mas plantando nessa época de abril a junho ela se desenvolve um pouco mais rápido tá certo é lembrando também que você pode plantar cebolinha no vaso pode plantar no solo também a distância de sete centímetros é de uma da outra né e também 30 centímetros aí uma distância de uma fileira da outra fileira para evitar ficar muito embolado muito abafado porque se abafar muito ela vai produzir pouco não vai ter espaço para desenvolver as folhas então é bom deixar um espaço aí para ter um uma área maior para elas abrirem e desenvolver o tamanho das folhas lembrando também que a cebolinha ela gosta muito de luminosidade você deve plantar ela no local que ela pega sol praticamente o dia todo que ela gosta muito de luminosidade e todos os dias no finalzinho da tarde deve regar né porque esse sol vai secar a terra deve regar todos os dias então para manter a terra bem úmida lembrando que não pode encharcar olha só aqui tá bem úmida tá vendo tá úmido mas não tá encharcado se encharcar acaba matando a sua plantinha tá certo são as dicas que eu passo para você aí lembrando que a cebolinha produz a sua própria muda olha só a quantidade de mudas tem aqui se você plantar cebolinha uma vez nunca mais você vai precisar comprar muda ela mesmo vai produzir as mudinhas aí para você tá replantando e aumentando a sua plantação de cebolinha produz também as sementes como aqui olha só tá dando as flores ali já soltando sementes você pode fazer também as mudinhas a partir da semente mas eu prefiro já plantar através dessas mudas aqui porque já estão no tamanho considerável né maior a produção aí é muito mais rápido a semente tem que germinar ela cresce bem pequenininha demora mais para crescer e aqui já está grandinha você consegue fazer um resultado aí mais rápido tá certo espero que tenha ajudado então se você gostou do nosso vídeo deixe seu like aí se inscreva no canal ativa o Sininho continue recebendo os novos vídeos todo dia a gente posta aqui novidades para você no canal Chakra Justo e é isso aí muito obrigado um abraço e até o próximo vídeo valeu